Eu vou ensinar a fazer um marcador de página, eu vou ensinar a fazer um fuchico aberto. Você pode fazer de duas formas, alinhavar com apenas uma cor de tecido ou usar dois tecidos, um que sobrepõe o outro, como esta flor. Eu usei um tom azul com rosa. Eu vou escolher um tecido que combine com uma dessas cores da estampa. Do lado avesso, eu risquei um círculo de aproximadamente 2,5 cm. Eu vou recortar 5 círculos dessa medida. A pétala maior foi com um círculo de 5 cm de diâmetro. Você pode vincar com a unha ou com o ferro de passar. Agora eu vou alinhavar o fuchico. Eu marco o meio, aqui. E marco o meio. E sobreponho. Para começar, eu passo a agulha bem no cantinho. Para que o nó fique escondido. Se você quiser, você pode arrematar a linha. Não é necessário. Mas eu sempre tenho esse costume. Ele fica escondidinho e não vai aparecer depois. Agora, é só alinhavar a parte da base. Agora, vamos fazer a outra pétala. Essa marcação, eu faço para que fique bem centralizado. Então, vamos para antes. E aí O que é isso? A linha veio à base das cinco pétalas e agora é só franzir. Puxe a linha e não a agulha, porque a agulha pode quebrar em sua mão. Puxe a linha e agora você tem que unir a primeira pétala com a última. Eu uno as duas pétalas e agora eu arremato embaixo, mas antes eu puxo. Feito o fuchico, agora é só colocar algum detalhe como um miolo. Você pode fazer um fuchico simples, como eu já ensinei. Vou deixar o link abaixo do vídeo. Você pode usar o miolo da cor que você quiser. Coloquei a cola quente. E agora é só pressionar. Cuidado para não colocar o dedo em cima da cola. Agora vamos usar a fita de cetim bem fininha. Você também pode usar o fio encerado. Você pode usar apenas um fio colocando apenas a flor em uma das pontas ou usar o fio dobrado em dois. Eu vou usar a fita dobrada ao meio, pois assim dá de marcar duas páginas. Para saber a medida, você coloca no centro do seu livro ou da bíblia, deixando uma borda onde ficará a flor. E depois, no mínimo, quatro dedos de sobra. Depois você vai ter que fazer nó e cortar o excesso. Do lado de trás da flor, você passa a cola quente e a fita também. E em seguida, cole um círculo de aproximadamente dois centímetros. Ficará assim. Eu vou fazer um nó em cada ponta da fita. A flor está pronta. Fiz um nó em cada... E agora eu vou colocar a pedrinha que eu escolhi. Ou um mini fuchico. Para fazer o acabamento da ponta, eu vou usar duas pedrinhas. Com o fio encerado, é mais fácil de passar pelo furinho da pedra. Já com a fita, eu vou ensinar uma dica para vocês. Eu corto nesse sentido. E nessa ponta, eu passo uma linha arrematando. Arrematei. E agora é só passar a agulha pela pedrinha ou miçanga. Puxa a linha. Puxa a linha. Pronto. Agora corte a linha. Passa dois nós. Dois ou três. Eu deveria ter deixado um pouquinho maior. Eu vou passar a segunda vez pela laçada. Agora é só puxar. Agora é só cortar o excesso. Para que o nó fique mais firme, você pode passar uma cola de silicone fria ou então queimar a ponta. Não toque na peça. Não toque a peça no fogo, porque vai ficar preta. Eu simplesmente aproximei. E o citim começou a franzir sozinho. Parece que fica uma colinha nele. Na ponta. Então, aqui está o modelo de marcador de página. Você pode fazer com outro tipo de fuxico, como eu já ensinei o fuxico catavento. Você pode fazer da cor que você quiser. Pode ser apenas com um fio de citim, em vez de dois. E do tamanho que você quiser. Esse eu fiz com um tamanho menor, com apenas uma tira de fita de citim. Na ponta, fiz o mesmo processo. Só falta queimar agora. Se você quiser usar como lembrancinha de nascimento, você pode usar cores claras, como o rosa, o azul, o verde, o amarelo. Você também pode usar para os dias das mães, com tecidos florais, vermelho, preto, de oncinha, de acordo com o gosto de sua mãe. Eu vou deixar o link do vídeo onde explico a fazer esse fuxico. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Até mais.